Bora abrir esse porta-fichas maravilhoso da Fina Ideia comigo! Só uma pausa pra esses detalhes dele, olha isso, ele é holográfico. Pra me ajudar, eu vou pegar o meu mini estilete da Amolim e vou cortar essa partezinha aqui. Isso, já facilitou bastante. Agora a gente tira o plástico. Vocês não têm noção de como ele é perfeito, ele é muito mais perfeito ao vivo com esses corações holográficos. Vamos ver como é que é por dentro. Vamos lá, ele tem várias fichas, gente, ele tem muitas fichas. Elas são todas coloridas, olha isso, tem rosa, tem lilás, tem amarelo, tem azul, tem todas as cores. E tem outros modelos também, tem pontilhado, pontilhado e pautado, e ela é frente e verso. E como ela é um mini fichário, você pode tirar e colocar as folhas. Gente, as folhas são bem grossas, tá? Vou descobrir qual é a gramatura pra vocês. Ela tem gramatura 180 e vem com 50 fichas. Pra essa belezinha e o refil dela, corre no link do meu perfil.